Confira a entrevista de Ricardo Lauterte, candidato do PSTU ao Senado. Saúde! Bom, a saúde passa por uma grave crise, é verdade, mas muito em detrimento do não investimento dos últimos governos, de todos os governos praticamente. A solução que os governos têm encontrado é passar para a iniciativa da área social, das OS, como dizem, as organizações sociais. Isso não tem demonstrado ser a melhor forma. Nós defendemos que a saúde seja pública, gratuita, de qualidade, e existe dinheiro, sim, para fazer isso. Por exemplo, o dinheiro de isenções fiscais que o governo deixa de arrecadar. Então é preciso cobrar os grandes empresários para que a gente possa investir nas áreas sociais, a exemplo da saúde. Segurança! A primeira bandeira, para a gente é muito clara, é a desmilitarização da polícia militar. É uma entidade, uma instituição antiga, surgida na ditadura militar. E a primeira medida seria essa, desmilitarizar, e que os trabalhadores da segurança, os policiais, tivessem direito à sindicalização, para poder fazer as suas reivindicações e, inclusive, melhorando a segurança do nosso país. Existe uma caça à juventude pobre e negra. Basicamente, quem é preso e encarcerado nesse país são os jovens e negros. Então a gente precisa acabar com isso. Um dado que ajuda a ter um encarceramento muito grande no Brasil é a questão das drogas. Então a gente defende a descriminalização das drogas também, para que não tenha um monte de gente presa. Educação Bom, a primeira questão é fundamental. A gente precisa de investimento nas áreas, principalmente na educação. Hoje é investido cerca de 3% do PIB para a educação como um todo. A gente defende que seja investido imediatamente 10% do PIB já, para a educação pública, e também algumas reformas que foram feitas que não atendem ao conjunto da juventude e dos trabalhadores em educação. Como a reforma do ensino médio, que delimita o aprendizado dos estudantes. Como a base nacional comum curricular, que vai provocar a demissão em massa dos professores. No estado de Santa Catarina, por exemplo, a gente tem o fechamento de escolas. Passamos aí nos últimos 3 governos, pelo menos, com várias escolas sendo fechadas. Então a gente defende muito investimento para a educação, de imediato 10% do PIB. Infraestrutura e Pacto por Santa Catarina O Pacto por Santa Catarina é um projeto de investimento, principalmente em infraestrutura, mas é possível fazer muito mais do que isso. Inclusive o Pacto por Santa Catarina não prevê que as construções permaneçam públicas. muitas delas têm sido passadas para iniciativa privada. A gente defende um estado grande. Então algumas empresas que foram privatizadas, a gente defende a estatização dessas empresas. E no sentido do Pacto, ele precisa ser aprofundado. Faltam hospitais, faltam escolas, faltam creches para a população. Então a gente precisa fazer um grande investimento nas áreas sociais com a construção dessas infraestruturas. E o dinheiro. A gente pode usar, por exemplo, o dinheiro das isenções fiscais, que eu citei antes, e também da dívida pública que o Estado repassa para a União. A primeira questão, eu acho que passa pela questão econômica, que é cobrar das grandes empresas o dinheiro que devem em tributos ao Estado. A segunda questão é que o Estado deixe de pagar a dívida para a União. E o governo federal também suspende o pagamento da dívida pública. São mais de 250 bilhões de reais que são usados para amortizações da dívida, dos juros da dívida. E a gente precisa de investimento nas áreas sociais. Então com esse dinheiro é possível fazer um grande plano de obras, inclusive acabar com o desemprego que tem atingido várias famílias. Hoje mais de 26 milhões de pessoas estão sem emprego. E isso atinge de forma indireta mais de 60 milhões de pessoas no país. Então a gente precisa de um grande plano de obras públicas, por exemplo, com dinheiro da suspensão da dívida para investir nas áreas sociais.